Música Era 18 de janeiro de 1968, 50 anos atrás e Nilson Borges estreava em campo com a camisa rubro-negra. Meio século desse dia, desse amistoso contra a seleção da Romênia, antes de tudo parabéns por essa marca na sua história e na história do nosso futebol também. Como é que ia se lembrar desse dia? Do que o senhor se lembra nesse momento de entrar em campo? O que eu me lembro é que foi um jogo festivo, foi a primeira vez que eu vesti a camisa do Atlético. E tinha outros convidados, como o Djalma Santos, o Pepe, o Durval, o Bellini. Eu me lembro assim como um dia muito bonito, muito contente que eu fiquei, né, de saber que ia jogar com aqueles campeões do mundo, do meu lado, né, porque tinha jogado contra. Então, como eles estavam aqui e iam jogar no meu time, aí eu fiquei muito contente. Lembra do nervosismo, do frio na barriga? É, a gente ficava sempre, sempre dá aquele friozinho, né, na barriga. E graças a Deus foi tudo bem, fizemos um grande jogo, um jogo bonito, com a casa cheia, que foi no campo do ferroviário da época, né. Então foi muito bacana. Lembro de jogadas que eu fiz, que outros fizeram e tal, então me lembro bem. Bom, o que eu posso dizer é que a minha vida é Atlético, porque não é brincadeira você ficar 50 anos trabalhando no mesmo lugar. Então eu passei por tudo ali no Atlético. Eu fui jogador, fui treinador de todas as categorias, então ajudei no que pude. Falando de história, vamos lembrar daquele Atletiba, 4x3 de 71. Três gols seus, né? Dois gols. Aliás, eu fiz três, um ele adorou, mas começou com 1x0 pra eles. Aí, pênalti no Cicupira. Aí, Cicupira, ele, não, não dá, não dá, pipocou, né. Casa cheia no campo deles. Aí eu fui perguntar pro treinador quem bate. Ele falou, vai você. Peraí, eu? Eu não bati a pênalti? Fui. Ah, mas não deu outra. Eu, pá, ameacei, batei num campo, bati no outro, mas a bola subiu, bateu num travessão e foi fora. Curitiba desceu e fez o segundo gol, 2x0. Aí, o Cicupira fez o primeiro gol, 2x1, no primeiro tempo. Aí, cruzaram a bola lá da direita e todo mundo se batendo. Ela sobrou pra mim, eu bati e gol, 2x2. Virou o jogo. Nos primeiros minutos do segundo tempo, o Amauri foi na linha de fundo e deu uma paulada, uma paulada mesmo, cruzada. Ela veio na minha cabeça, não tinha jeito de ir. Porque eu nunca fui decabecear. Eu peguei e decabeceei e me tirou dentro. 3x2. Aí, o Valtinho fez o quarto. Aí, começou a tocar, né. Dá olhei, não sei o quê. Aí, deu uma bobeada e ele fez o terceiro. Aí, depois disso, foi um sufoco, eles em cima e tal, mas ganhamos o jogo por 4x3. Foi muito lindo esse jogo. Imagino, deve ter sido um dos jogos mais importantes da sua carreira, provavelmente. Foi, foi. Teve outros jogos, mas igual a esse, não. E falando nesses 4x3, nesse atletivo histórico de 71, a gente tem um presentinho. A gente falou pra ele que era um rebatedor, mas na verdade é um quadro pra lembrar. Esse aqui é um pôster que a gente tem também agora na loja oficial, para os que gostam de colecionar esses momentos históricos do Atlético. E aqui está uma homenagem para o senhor, pra lembrar desses 4x3. Obrigada. A família que estava ouvindo a entrevista não resistiu e veio ver o quadro. A esposa e os netos. A mesma família que guarda com carinho todas essas lembranças de 50 anos de Atlético. Inclusive essa camisa, raridade, que Nilson deu ao neto, mas vestiu de novo para lembrar desse meio século de história rubro-negro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho